Fala aí piloto, beleza? É nóis no Motocross outra vez! Hoje nós estamos aqui no MX Park em Araçariguama, de volta aos gates, trouxer a morticária pra fazer um teste ver como é que ficou aí a troca do câmbio, embreagem nova, esse tipo de coisa nem um lugar melhor pra testar do que no gate, não é não? Uma corridinha, show de bola a organização desse campeonato aqui é a mesma do campeonato que eu fui campeão, pra você que acompanha o canal e hoje é dia de pegar o troféu de campeão e o troféu acho que de vício é o terceiro lugar da categoria nacional daquele ano, do ano de 2017 então, se você curte a urticaria no Motocross aí, já deixa o likezão no vídeo inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, vem fazer parte da família e acelera, tamo junto! Então é isso aí rapaziada, antes de ir pro gate, vou deixar uma dica aqui muito importante pra você que tá com o seu preparo físico mais ou menos aí, tá querendo dar uma melhorada procura o pessoal da RiderFit MX, eu tô fazendo um treinamento de academia à distância com eles aí o pessoal dá uma atenção super especial, vale muito a pena e eu já tô sentindo a diferença na pista o contato dele está aqui na descrição do vídeo e é isso aí rapaziada, tem que estar com o preparo físico em dia pra poder acelerar uma toquinha da hora demorou? esse aqui é o cara então é isso aí rapaziada, ó nós no gate aqui de novo, ó a rapaziada toda aí em peso, ó é nóis, vamo lá, vamo no gate, só importada aí no gate, hein mais um desafio pra nós surtir carinha é, ó, tá bom Vamos lá. 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 Esse aí é meu amigo inscrito do canal, Luiz. Tá brigando pelo campeonato. Vamos atrapalhar o campeonato do cara não. Vamos lá. 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 Vamos lá.